A frente do Fiat Siena ficou destruída após o motorista de 39 anos perder o controle da direção e chocar o carro na traseira de uma carretinha, que era rebocada por esse gol de cor vermelha. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira feriado, no momento em que o carro vermelho que puxava a carretinha precisou diminuir a velocidade para passar sobre um quebra-molas na Avenida das Águias. O motorista do Fiat Siena teve um corte no rosto e precisou ser levado para atendimento médico. Ele foi preso por embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Disse apenas que tinha ingerido bebida alcoólica no período da tarde. O homem tentou fugir do local do acidente. Segundo informações ali colhidas no local, o cidadão que estava à frente reduziu para passar pelo quebra-mola e sentiu uma forte pancada no seu veículo. Então, ao observar ali, chegando no local, a guarnição observou que era isso que aconteceu mesmo. O cidadão que estava no veículo de trás, que efetuou a colisão, estava visivelmente embriagado. Ainda tentou sair do local, antes que a polícia pudesse chegar, mas foi detido ali pelo local. Não foi possível fazer o teste de etilômetro, devido aos ferimentos dele ali no local, mas foi feito o auto de constatação de embriaguez. Ele foi conduzido para que pudesse ter o atendimento médico e, posteriormente, vai responder isso aí por direção de dirigir embriagado. Já o motorista do outro carro não se feriu. O carro que ele conduzia ficou com a traseira danificada. A força do impacto foi tão forte que a carretinha acabou entrando parcialmente na traseira do Gol. Um guincho foi usado para rebocar o Siena. O corpo de bombeiros precisou jogar terra na pista devido ao derramamento de óleo de um dos veículos. Alvo e direção não combinam, né? Então, na lei, nós podemos observar dois fatos. Que existe a transgressão, que é até 033, e o crime, que é a partir de 034. Porém, não é permitido nenhum grau aí, né? Isso é apenas para a questão de punição. Mas, em questão de permissão, não existe permissão. Então, se vai dirigir, não beba. Quero que ele conduz ao dia, não é parecido. Obrigado.